E aí galera, aqui é o Pena, e hoje pelo canal 2RM Games, do Loco BR Games, eu venho mostrar um vídeo aqui pra falar, é um vídeo básico pra falar o que é o jogo DCS, algumas coisas básicas dele, e por que desse vídeo? É porque eu vinha fazendo vários vídeos aí do DCS, mostrando realidade virtual, voando com vários aviões, eu verifiquei, eu percebi que muitas pessoas gostariam talvez de jogar esse jogo e não sabem, porque ele tem um nível, um pouquinho de dificuldade inicial do jogo, então eu vou mostrar aí o que é o jogo, como instalar e os passos básicos aí, talvez esse vídeo eu vou dividir em várias partes, mas vamos lá galera, Galera, veja a vinheta aí que já retornam, falando aí, fazendo esse vídeo aí, e vamos compartilhar conhecimento. Galera, retornei aqui, então esse é o jogo DCS, eu vou mostrar ele aonde instalar, é um jogo de simulação de voo, de caça, de guerra, DCS significa Digital Combat Simulator, vocês podem ver aqui, tem vários aviões, tá, os aviões que vêm grátis são esses aqui, TF-51D e S-57, 25T, tá, e por falar nisso, o jogo DCS, galera, ele é um jogo grátis, e vem com esses dois aviões, tá, que permite já muito divertimento, né, muita ação com esses dois aviões, eu vou mostrar pra vocês como instalar isso aí, então vamos lá galera, a minha versão que eu tenho do DCS, eu instalei usando a Steam, existem duas versões, que chama-se a Standalone e a versão da Steam, é o mesmo jogo, a Standalone você instala no site da Eagle Dynamics, eu vou mostrar pra vocês, e eu preferi instalar aqui na Steam, porque tem alguns benefícios, né, eu posso, é, acredito também que na Eagle Dynamics tem, mas eu acho mais confiável aqui na Steam, pra questão de reembolso, é, todos os meus jogos estão instalados aqui, então se você vier aqui na loja, né, da Steam, você digitar DCS, tá, vai tá aqui, digital, vou direto aqui pra página, tá aqui ó, DCS World Steam Edition, é, ele já tá na minha biblioteca, ele vai tá aqui pra você, é, jogar, é, no meu caso, se eu jogar, ele vai jogar, rodar o jogo, mas no caso, se eu clicar em rodar, jogar, ele vai instalar, tá, ele vai instalar, não é um jogo pequeno, galera, eu acho que o básico dele aí, são por volta de 50 GB, eu acho, tá, porque eu tenho aqui vários desses DLCs instalados, e aviões instalados, ele vai pra mais, tá, eu tô com mais de 250 GB instalado aqui no meu HD, o, como eu disse, a versão grátis, é, é um jogo que tá praticamente em inglês, tá, por isso que eu vou mostrar pra vocês algumas coisas aqui também, é, como eu disse, ele já vem já, é, aqui ó, o TES 51 Mustang e o SU 57, que eu vou ver um russo aí, muito legal, galera, então vamos lá, e no site da Eagle Dynamics, então galera, esse é o site, é, digitalcombatseminator.com, que aqui também você pode, você tem que fazer, criar uma conta, e por, e por falar nisso, também, quando você joga na Steam, quando você entra dentro do jogo, vai pedir pra criar uma conta, tá, um usuário e senha, como qualquer, se você tiver no Ubisoft, mesma coisa, e aqui também você pode instalar também a versão deles, tá, você pode ficar na CSS Word, e jogar por aqui, eu acho que a comunidade, é, joga mais por aqui, faz mais download aqui, porque ela é a versão de Steam, mas pelo que eu sei, quem tá jogando no multiplayer, nessa versão aqui da, do site, joga também, é, na versão da Steam também, então vamos lá, eu, eu, Tom, eu estou na versão da, da Steam, vocês podem ver aí, cara, é, galera, que, os, os preços dos aviões não são baratos não, cara, olha só, se for comprar um avião novo, um F-18 é R$ 292, tá, o MIG-29, aí, tem os mais baratinhos, né, MIG-29, eu vou falar pra vocês aí, qual que é a manha também, de fazer, tem um, tem uma versão, chama FC-3, que vem com o MIG-15, o F-15, o MIG-29, e dois aviões mais que eu não lembro, então vamos lá, galera, eu vou lá pro jogo agora, já tô aqui no jogo, galera, e eu vou, o que eu farei, tá, eu tenho um controle, tá, um manche, eu também tenho um rotas e um outro controle que eu vou mostrar pra vocês depois, em outro vídeo, tá, que você tem acelerador e o manche também, mas eu vou jogar com o controle do Xbox One, pra vocês verem, porque qualquer controle pode jogar, tá, ou pelo teclado também, e eu vou ensinar uns comandos básicos, então vamos lá, galera, olha, então vamos dizer que vocês têm esses dois aviões, tá, TF-51D e a SU-25T, o que eu faço, tá, eu quero iniciar o jogo, eu vou aqui no, eu posso clicar aqui no TF-51D ou Stand Action, tá, ou vem aqui no menu, Stand Action, tá, e procura aqui o avião que eu terei, no seu caso vai aparecer só dois aviões, no meu caso a gente tem vários aviões, eu vou clicar aqui, ó, ah, TF-51D, tá, e o mapa que vem, já vem com esse mapa aqui grátis, ó, Cacausos, os outros mapas que tem aqui são mapas pagos, mas esse ano você tá lançando um mapa aí do Pacífico, que é grátis também, e parece ser muito legal, tá, tá, então vamos lá, no Cacausos, né, então vamos lá, vou escolher esse aqui, ó, Flight Over Tibis, fiz a leitura do jogo, o que eu tenho, nós temos que fazer, tá, eu rodo esse jogo num SSD, preciso ter o SSD? Não, não precisa, tá, mas ele lê mais rápido, lógico, tá, então eu já tô com o avião aqui, eu vou colocar, é, por enquanto eu não configurei os, o joystick, e, é, então eu vou colocar, é, Flyer, então vamos lá, galera, então eu vou lá com o avião aqui, ó, eu tô mexendo no teclado nesse momento, tá, nas setas direcionais, pra cima, pra baixo, perfeito, ó, pra direita, pra esquerda, nas direcionais, ó, vou mostrar pra vocês, ó, 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 pra baixo, pra cima, perfeito, olha, ah, eu quero ver o avião de fora, tá, ó, F2, perfeito, ó, ah, eu quero ver F3, olha que visão, perfeito, F1, volto pra dentro do avião, perfeito, no controle mais, mais, vou apertar o botão mais, acelero, menos, diminuo, ó, vou voltar aqui, ó, mais, acelero, e diminuo, vou subir, e aí começa, galera, ó, começa a voar, ó, posso mexer com botões da, da, com a cabeça, ó, 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 com esses botões aqui, ó, 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 lá, são os direcionais, também, do teclado numérico, é isso aí, galera, então, galera, eu vou ensinar os controles básicos aqui, pra configurar um joystick, tá bom, eu vou dar ESC, nós vamos aqui, ADJUST CONTROLS, então, eu tô aqui, com o joystick, o que eu farei, ah, eu quero controlar, esse movimento, tá, que chama pitch, em inglês, tá, wall é isso, e roll é isso, tá, é, então, quer dizer, pra cima e pra baixo, né, e movimentar rolamento, então, você tem que ser com o controle do axis, tá, eu vou aqui no axis, comandos, e vamos lá, provavelmente já tá algumas, já tão aqui, cara, ó, deixa eu verificar aqui, ó, controle do Xbox, ó, já tá aqui, ó, controle Y, no roll X, tá, e o troto, o que que é troto, né, então, você precisa o que? Movimentar os controles, ó, se eu tiver aqui, ó, ó, tá aqui, tá aqui, ó, e o acelerador, ó, aqui tá acelerando, ó, no controle Z, ó, ó, deixa eu, vou, então, perfeito, vamos ver se tá funcionando mesmo, ó, então, é o que? Vou voltar, pitch, roll, e esse runner aqui, ele não tá, ele não, não deve estar configurado, mas eu vou, deixa eu ver aqui se tá configurado aqui, como eu vou fazer, eu vou clicar no outro, no, no outro botão aqui, vamos ver se vai, ó, já fez, vamos ver, ó, eu vou dar um clear, porque ele marcou os dois, e vou marcar aqui, ó, ó, então, vamos lá, galera, ó, deixa eu controlar aqui o joystick também de novo, então, ao contrário aqui, mas não tem problema não, galera, galera, vamos lá, eu vou, eu vou voar, ó, 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 olha que legal, tá, se eu, aí vou, deixa eu pegar a tecla aqui, ó, tô no mouse, e tô vendo, ó, eu tô mexendo no mouse, perfeito, se eu ver, ó, ó, que legal, esse, esse botão aqui que eu configurei, ó, ó, ó lá, ele mexe com essa parte traseira da, da, da nave, da nave, do avião, perfeito, e deixa eu ver se ele tem, esse avião, ele tem flap, ele tem flap, o que é o flap, flap, galera, é, essa, eu não vou conseguir mostrar pra vocês, mas vocês vão ver, ó, deixa eu apertar o F aqui, ó, ele tá movimentando, na asa, a, uma partezinha lá, ó, o que é isso? Isso facilita, em alguns casos, em alguns casos, não, quando você tá levantando o voo, ele dá uma maior sustentação, e quando você tá descendo também, ele dá uma maior sustentação, porque você tá com velocidade baixa, tá, então, quando você aciona ele, pra baixo, o avião vai levantar, é, e, deixa eu ver só como é que volta pra ele aqui, então, como é que eu vou configurar? Eu vou acionar ele também, aqui, no joystick, vou procurar aqui, flap, vou pôr a search, flap, então, vamos lá, flap up, flap down, ah, galera, é aqui, ó, então, eu vou colocar, ó, flap up, flap down, tá, e o que eu irei fazer, galera, eu vou na, na parte de view, deixa eu ver onde que está aqui, a view, ó lá, ó, então, visão principal, visão, eu vou colocar no Y, a visão do avião de fora, vou colocar no X, perfeito, a visão, que vocês vão ver também, eu vou colocar no B aqui, é que o avião aparece voando em nossa direção, eu vou colocar no B, e eu vou colocar a visão do mapa, que é muito importante também, vocês irão entender, não é, é o F10, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, só um minuto, a visão aqui no F10, eu vou acionar o mapa, o flap, ó, vou subir o flap, o flap tá subindo, e, ó, beleza, e, eu vou colocar as outras visões, ó, e, tamo voando, galera, é isso aí, galera, e, 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 o que precisa mais, né, vamos fazer, ó, o mapa, que legal, tá, tem o Gear, tá, que eu vou apertar o G aqui, pra vocês verem, ó, ó lá, quando, quando formos descer, tá, é o G, tá, galera, a letra é G, mas é o Gear, você foi lá numa, foi lá no, 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 no controle, opa, foi lá no controle, ajuste controls, eu vou colocar o G aqui, guia, ó, e vou clicar aqui, com uma tecla qualquer, enfim, vamos ver se tá funcionando, ó, ó, muito legal, galera, tá, é isso aí, galera, esse é o básico, tá, e eu vou fazer outros vídeos, vou fazer agora o próximo, no SU25, mostrando o básico também, e, espero que vocês tenham gostado, aí, vamos voar junto, galera, e, 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 eu vou, tendo o avião aqui, e, tem outros comandos, que depois eu vou ensinar pra vocês, ativar o, o comando de, o tiro, vamos levantar voo, da pista, e, criar uma missão, e, adivinha se molde, então, é isso aí, galera, esse é o básico, o vídeo já tem que ter ficado longo demais, aí, valeu, muito obrigado, e, vamos compartilhar conhecimento, se inscrevam no canal, e dê aquele grande like, muito obrigado, até a próxima.